Aí meu nego, essa daí o cara até polimento nela dá, nessa máquina aí ó Ela dá polimento nela, viu? Elas bichando aí como é, ó A bandeira zona do Brasil do lado, ó É tudo assim arrumado, ó Aí Tô clarificada a máquina de colher, ó Só daqui o cara dá polimento nela, ó Dá polimento nela Tudo assim tem uma bandeira zona do Brasil na lateral Primeira colheita da Bahia Em nome de Jesus Graças a Deus A tela lá do cana funciona direitinho, ó E zerado também, né? Zero E tudo é algodão, ó Tudo, tudo é algodão E tudo é algodão São sete horas da noite Não, seis e meia da noite Tudo claro, né? Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau